Olá pessoal, é o professor Senebaldo novamente. Vamos continuar o nosso curso Matemática para a Vida. Hoje é aula de número 9, tá? Nós vamos falar hoje sobre lógica e hoje nós vamos ligar a matemática à filosofia. É algo que sempre aconteceu, tá? Na antiguidade todos os grandes matemáticos eram filósofos, tá? Eles não separavam, como nós fazemos hoje, ciências humanas, ciências da natureza. Eles estudavam todas as áreas juntas, tá? Então vocês vão ver hoje esta ligação entre a matemática e a filosofia através da lógica. Vamos começar aqui então a ver a definição, o que é lógica. É leitura, é uma parte teórica, mas é bastante interessante. Então olha só para vocês verem. A lógica é uma área da filosofia que visa estudar a estrutura formal dos enunciados, proposições e suas regras. Em suma, a lógica serve para se pensar corretamente, sendo assim uma ferramenta do correto pensar. Aqui a gente vai ver, tá? Que liga muito o pensar racional, tá? É organizar o seu pensamento, tá? Também é algo muito importante dentro da lógica, tá? Lógica tem origem na palavra grega logos, que significa razão. Argumentação ou fala. A ideia de falar e argumentar pressupõe que o que está sendo dito possua um sentido para aquele que ouve. Olha só para vocês verem a importância disso, né? Olha só. Aquilo que está sendo dito possua um sentido para aquele que ouve. É aquela velha história, tentar ser o mais claro possível, né? Falar da maneira mais correta para que todos te entendam, tá? E de uma maneira também que sempre leve à racionalidade, tá? Dentro de exercícios lógicos também. Esse sentido fundamenta-se na estrutura lógica. Quando algo tem lógica, quer dizer que faz sentido. É uma argumentação racional. Então olha só para vocês verem como fala muito, né? A respeito da razão, do ser racional. Então de novo eu vou falar uma palavra, uma frase. Organizar o pensamento de maneira lógica, de maneira racional, a fim de resolver de maneira mais rápida, mais lógica e mais racional os exercícios. Todos eles. Sejam de matemática, sejam de português, sejam de história, de geografia, tá? Então a lógica ajuda em todo esse sentido. Pessoal, vamos ver agora os princípios lógicos. Aristóteles desenvolveu três princípios básicos que orientam a lógica clássica. Um, princípio da identidade. Um ser é sempre idêntico a si mesmo. A é A. Se substituirmos A por Maria, por exemplo, fica Maria é Maria. Dois, princípio da não-contradição. É impossível ser e não ser ao mesmo tempo. Ou mesmo o ente ser também o seu oposto. É impossível que A seja A e não A ao mesmo tempo. Ou, seguindo o exemplo anterior, é impossível que Maria seja Maria e não seja Maria. Três, princípio do terceiro excluído ou terceiro excluso. Nas proposições sujeito e predicado, só existem duas opções. Ou é afirmativo ou negativo. A é X. Ou, A é não X. Maria é professora. Ou, Maria não é professora. Não existe uma terceira possibilidade. Percebam que, como nesses três princípios lógicos, prevalece a racionalidade. O pensar racional, o organizar o pensamento. Vamos ver um pouco agora a respeito da lógica matemática. Vamos ver um pouquinho da história. Então, a lógica matemática é derivada da lógica formal aristotélica e desenvolve-se a partir das suas relações de valores das proposições. Daqui a pouco vocês vão entender melhor o que são proposições. No século XIX, os matemáticos George Bull e Auguste Morgan foram responsáveis pela adaptação dos princípios aristotélicos para a matemática, dando origem a uma nova ciência. Nela, as possibilidades de verdade e falsidade são avaliadas através de uma forma lógica. As sentenças são transformadas em elementos matemáticos e analisadas a partir de suas relações entre valores lógicos. Esta relação também, essa possibilidade de falsidade ou verdade, nós vamos ver daqui a pouco também através de uma tabela. Olha só para vocês verem, lógica proposicional. Os operadores lógicos estabelecem as relações entre proposições e tornam possível o encadeamento lógico de suas estruturas. Alguns exemplos. Isso daqui, na verdade, são as proposições. Então, você tem a negação, a conjunção, a disjunção, condicional e bicondicional. Cada uma dessas proposições, elas são representadas por um símbolo. Então, olha só para vocês verem, ó. É o contrário de um termo ou proposição, representada pelo símbolo. Então, você tem esses dois símbolos. Então, por exemplo, P e não P. Ou então, dessa maneira. Agora, conjunção. O símbolo é este daqui, representado por um V de cabeça para baixo. E ele é representado, na verdade, a palavra E. Então, por exemplo, olha só para vocês verem, tá? Então, conjunção. Os dois estão juntos, tá? Hoje faz sol e vou à praia. Hoje faz sol e vou à praia. Entendam o seguinte, tá? A letra P representa uma situação e a letra Q representa outra situação. A letra P, no caso, representa hoje faz sol e a letra Q, vou à praia, tá? Então, isso significa, quando vocês verem esse símbolo, encontrarem esse símbolo, dentro da lógica matemática, ele significa conjunção, que é a palavra E. Disjunção. O símbolo V aqui, voltado para cima, representa ou. Vou à praia ou fico em casa. Então, percebo que aqui ou você faz uma coisa, ou você fica em casa, ou você vai pra praia. Então, perceberam porque é conjunção? Aqui você faz as duas coisas, aqui você faz uma ou você faz outra. Condicional, representada por esse símbolo. Se, então. Se chover, então ficar em casa. Entenderam aqui por que é condicional? Bicondicional, nós estabelecemos uma condição. Ou seja, se chover, fique em casa. Se fizer sol, saio, né? Bicondicional. O símbolo é esse. Essa seta, voltada para os dois lados, representa se e somente se. Vou para a aula, se e somente se, não estiver de férias. Então, percebam. Vou para a aula, se e somente se, não estiver de férias. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês um exemplo já preenchido de uma tabela de verdadeiro ou falso, utilizando daquelas proposições que nós acabamos de ver. Então, eu coloquei aqui os seus símbolos e os seus significados, e ou a negação, se, então, se somente se. Como que ela funciona, tá? Vamos perceber aqui, vamos analisar esta primeira linha. Aqui eu tenho duas situações, uma situação P e uma situação Q. Então, vamos imaginar lá no exemplo anterior, né? Faz sol. E aqui vou à praia. Faz sol, vou à praia. Então, aqui eu estou falando que as duas situações são verdades. Faz sol, vou à praia. Aqui, as duas são falsas. Então, eu vou analisar essas duas primeiras. Então, olha só para vocês verem. Faz sol e vou à praia. Então, essa situação é verdadeira, porque faz sol e vou à praia. Olha só para vocês verem aqui. Faz sol ou vou à praia. Ou uma ou outra. Então, também é uma situação verdadeira. Agora, aqui, né? Faz sol, então, vou à praia. Também é uma situação verdadeira, tá? Agora, aqui, né? Como que nós colocaríamos? Aqui seria melhor, né? Faz sol. Aqui, então, aqui nós teríamos que até que inverter, né? Porque vocês percebam que essa seta de duplo sentido, o que você pode pensar? Vou à praia se, e somente se, fizer sol. como faz sol, então, é verdade, tá? Então, é desta maneira que vocês têm que analisar essa tabela, tá? Nós não vamos fazer exercícios a esse respeito de preenchimento de tabela, tá? De verdadeiro ou falso. Mas ela é muito interessante, ela desenvolve muito o raciocínio de vocês, tá? Tá na negação também. Então, por exemplo, olha aqui, vamos pensar, ó. Aqui, faz sol, não vou à praia. Tá? Então, aqui, ó. Olha só pra vocês verem, ó. Faz sol e não vou à praia, porque aqui é negativo, tá? Aqui não vou à praia. Então, essa situação, ela é falsa. Agora aqui, faz sol ou vou à praia. Então, aqui ela é verdadeira. E assim, você vai analisando as situações. Só que ela depende muito de resolução de exercícios. e ela acaba desenvolvendo muito o raciocínio lógico racional de vocês. Quem se interessa mais, procure essas tabelas e procure fazer exercícios lógicos. Tem vários tipos de exercícios lógicos para desenvolver o raciocínio de vocês. Vamos começar a fazer alguns exercícios de raciocínio lógico. Primeiro deles, ó. É um exemplo simples, tá? Mas vocês vão ver como aqui, né, esse pensamento lógico, essa organização dos pensamentos, ela já vai ajudar vocês a resolver uma série de exercícios. Então, vamos lá, ó. Descubra a lógica e complete o próximo elemento. Então, aqui pra vocês, olha só pra vocês verem. O que eu coloquei aqui? Coloquei vários números, várias sequências numéricas pra que você pense e coloque aqui qual é o próximo número. Então, aqui você tem o número 1, 3, 5, 7. Qual o próximo número? Esse tá fácil, né? O que você percebeu aqui? 1 para 3, 3 para 5, 5 para 7. É, perceba que está sempre acontecendo a mesma coisa quando eu salto de um número para o outro. Então, no caso aqui, do 1 para o 3, do 3 para o 5, e assim sucessivamente, eu estou aumentando de 2 em 2. Então, o meu próximo número é o 9, tá? Agora aqui, ó. 2, 4, 8, 16, 32, 64. O que está acontecendo? Percebam, ó. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Qual o próximo? Qual o próximo número? 128. Percebam que o próximo número é sempre o dobro do anterior. Então, aqui eu tenho 128, que é o dobro de 64. O próximo seria o dobro de 128, que é 256. Agora, olha só, vamos ver essa próxima sequência. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36. O que vocês percebem aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo com esses números? 1, 4, 9, 36. Qual é o próximo? Percebam que aqui são os números elevados ao quadrado ou multiplicados por ele mesmo, tá? Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. E agora aqui, ó, 4, 16, 36, 64. Qual é o próximo número? 100. Nossa, mas por quê? O que aconteceu? 4, 16, 36, 64. Por que 100 é o próximo número? É praticamente a mesma coisa, tá? Só que aqui eu tenho a potência dos números pares. Ó, 2, 4, 6, 8, 10. Perceberam? Sequência da potência dos números pares. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, 10 ao quadrado. E aqui? Olha só, vamos tentar descobrir essa sequência. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Qual o próximo número? Vocês conseguem perceber aqui? Né? Nesses exercícios, depois procurem mais para vocês resolverem. Então, o que está acontecendo? Ó, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 8, 13. Então, este número, como que eu descobri? Somando os dois consecutivos anteriores. Ó, 1 mais 1, 2. Como que eu achei o 3? 1 mais 2, 3. Como que eu achei o 5? 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 5 mais 8, 13. Tá? Agora aqui, 2, 10. 12, 16, 17. 18, 19. Olha só, 2, 10. Vou falar com bastante ênfase. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual será que é o próximo? Olha só para vocês verem. 200. Mas por que 200, gente? Olha, de novo. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 200. Todos estes números começam com a letra D. Ou seja, do 20 até o 199, não há nenhum número que comece com a letra D. É lógico. Pessoal, vamos lá. Um exercício agora. É um exercício, tá? De vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E um sistema de codificação AB representa os algarismos do dia do nascimento de uma pessoa e CD os algarismos de seu mês de nascimento. Nesse sistema, a data 30 de julho, por exemplo, corresponderia a letra A3, a letra B0, a letra C0 e a letra D7. O que significa aqui? O que está falando enunciado aqui? Que uma pessoa que nasceu no dia 30 de julho, a letra AB vai representar os dias do mês que ela nasceu. E a letra CD, o mês que ela nasceu. No caso, julho é o mês 07. Se ela tivesse nascido, por exemplo, em 2 de agosto, 02, 08. 20 de dezembro, 02, 02. Tá? Então, você substituiria essas letras, né? Pelos seus correspondentes números do dia do mês e do mês. Agora, olha só para vocês verem. Admito uma pessoa cuja data de nascimento obedeça a seguinte condição. A mais B mais C mais D igual a 30. Então, o que você tem que pensar aqui nesse exercício? Os dias do mês que a pessoa nasceu, mais o mês que a pessoa nasceu, considerando, né? Se for o nono décimo mês, a soma dos dígitos, os algarismos, vai dar 20. Então, olha só para vocês verem essa resolução. É exatamente isso que eu falei. Então, a soma aqui, né? Desses algarismos, tem que ser 20. O que eu tenho que pensar? Pensando nos dias do mês. A soma dos algarismos dos dias varia de 1 a 11. Vamos pensar. Vamos pensar se a pessoa tivesse nascido no dia 1. 0 mais 1, 1. Então, daria 1. Se a pessoa tivesse nascido no dia 12, 1 mais 2, 3. Estou jogando números aleatórios aqui. Vamos pensar agora no dia 29. O dia 29 é o maior dia que a soma aqui, dos dois dígitos, dos dois algarismos, vai dar 11. Por quê? Porque se eu somar 2 mais 9, dia 29. Imagina que a pessoa nasceu no dia 29. Então, aqui eu tenho o algarismo 2 mais o algarismo 9. Eu vou ter, então, aqui a maior somatória dos dias do mês. Porque, pensa bem, se a pessoa nascer no dia 31, 3 mais 1 vai dar 4. Então, percebam que o dia 29 é o dia que a soma dos dois algarismos vai dar 11, que é a maior somatória dentre os dias do mês. Vamos pensar agora nos meses, tá? Você tem mês de agosto, que é 8. Mês de setembro, que é 9. Aqui você tem outubro. E aqui você tem novembro, né? Então, 8, 9, 10, 11. Então, olha só. A soma dos algarismos dos meses varia de 1 a 9. Pois, por exemplo, né? Então, se você tem ali o mês 11. 1 mais 1, 2. Aqui está colocando de 1 a 9, né? Mas a gente nem precisaria, né? Porque aqui daria 8, aqui daria 9. Outubro, que é o mês 10, daria 1. E aqui daria 2, tá? Então, olha só para você ver. Vamos considerar o maior dia aqui? Então, o que você faz? Você substitui. Então, aqui eu vou por dia 29, 2 mais 9, 11, tá? E agora aqui? Eu preciso que dê 20. 11, que eu já tenho aqui 9 mais 2, ou 2 mais 9, que eu tive o número 11. Quanto falta para chegar no 20? Falta 9. Ou seja, a resposta desse exercício é setembro. Essa pessoa nasceu no mês de setembro. Ah, mas eu preciso considerar, então, a maior possibilidade de soma? Sim. Tá? Vocês vão ver que nenhuma outra possibilidade, essa igualdade será possível, tá? Então, o dia do nascimento dessa pessoa, o dia e o mês, mais especificamente o mês, que é o que está perguntando, é no dia 20 do 9. Vamos lá, mais um exercício, de raciocínio lógico também, também de uma universidade. Alice, Bruno, Carlos e Denise são as quatro primeiras pessoas de uma fila, não necessariamente nessa ordem. João, olha para os quatro e afirma, Bruno e Carlos estão em posições consecutivas na fila. Alice está entre Bruno e Carlos na fila. Entretanto, as duas afirmações de João são falsas. Sabe-se que Bruno é o terceiro da fila. O segundo da fila é Alice, Bruno, Carlos, Denise e João. Bom, a primeira coisa, João não é porque é o João que está falando. É ele que está narrando e nós nem sabemos se ele está na fila, tá? Então, já descarta essa possibilidade. Como que eu aconselho vocês a resolver esse exercício? Olha só para vocês verem. Nós não temos quatro pessoas? Coloquem quatro traços, tá? Para vocês saberem qual é a posição de cada um. E representa cada um pela inicial da sua letra. do seu nome, né? Só que aqui existe um porém. As duas afirmações do João são falsas, tá? Então, aquilo que nós vimos lá, tá? Das proposições do falso. Então, ele está falando aqui que Bruno e Carlos estão em posições consecutivas, ou seja, um depois do outro ou um antes do outro. Então, isso não é verdade. Alice está entre Bruno e Carlos. Também não é verdade. A única informação que eu tenho segura é que o Bruno é o terceiro da fila. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou colocar o Bruno aqui. E agora, eu vou aqui para essas proposições, lembrando que elas não são verdadeiras. Então, o que está falando aqui? Bruno e Carlos estão em posições consecutivas. Então, você tem o Bruno aqui. Se está falando que eles estão em posição consecutivas, e como isso é uma afirmação falsa, significa que eles não estão de maneira em posições consecutivas. Ou seja, o Carlos não pode estar aqui, nem estar aqui. Porque se ele estiver aqui ou aqui, os dois estarão em posições consecutivas, o que não é verdade. Então, o Carlos só pode estar aqui. Agora, vamos aqui. Ou seja, aqui a Alice ou a Denise. Vamos ver. Alice está entre Bruno e Carlos. Alice está entre Bruno e Carlos. Só que essa é uma afirmação falsa. Então, se a Alice não está entre o Bruno e o Carlos, a Alice só pode estar aqui. Então, nessa segunda posição, nós temos a Denise. Então, aqui a resposta D. Então, olha só para vocês verem. Eu organizei o meu pensamento. Eu pensei de forma racional, prestando sempre atenção aqui nesses pequenos detalhes. As duas afirmações são falsas. Então, aqui, na verdade, é uma explicação desse exercício que nós fizemos aqui. Pessoal, vamos ver agora esse pequeno desafio, que ele é até infantil, mas ele é importante para mostrar para vocês que desde cedo nós podemos treinar as nossas habilidades em raciocínio lógico. Olha só para vocês verem. Primeira coisa, uma leitura, tá? Cinco amigos foram ao parque de diversão. Cada um levou uma quantia de dinheiro para andar nos brinquedos. Siga as dicas e descubra quem são as crianças e quanto cada uma levou. Seguindo as dicas. Vamos às dicas. Eduardo levou 20 reais. Jane levou o dobro da quantia de André. André levou a metade da quantia de Eduardo, mais dois. Laís levou um terço da quantia de Jane, mais cinco. Júlio levou um quarto da quantia de Jane, mais a quantia do André. Lendo desse jeito, até de maneira rápida, parece que é difícil, tá? Mas se você organizar o seu pensamento, se você fizer, como eu fiz aqui, uma pequena tabela, ou então relacionar aqui os nomes e a quantia de cada um, você vai ver que esse exercício vai ficar extremamente fácil. Coloquei o nome deles aqui e já aqui mensurei, coloquei a quantidade que cada um levou. Eduardo levou 20. Jane aqui levou o dobro da quantidade de André, mas eu ainda não sei quanto que o André levou. André levou a metade da quantia do Eduardo, mais dois. Metade de 20 é 10, mais dois, 12. Então a Jane que levou o dobro, 24. Laís levou um terço da quantidade de Jane, mais cinco. Um terço de 24 é 24 dividido por 3, que vai dar 8. 8 mais 5, 13. Vamos ver o Júlio agora. Júlio levou um quarto da quantia de Jane, mais a quantia de André. Um quarto da quantia, um quarto de 24, é 24 dividido por 4, que vai dar 6. 6 mais a quantidade de André, que é 12, 18. Pronto, aqui eu tenho o quanto cada um levou. Vamos ver agora quem é aqui na figura, tá? Vamos lá. André usa boné, então tá bem na cara, né? Esse é o André. Júlio não usa óculos, então esse aqui é o Júlio. Laís, se esse é o Júlio, então esse daqui só pode ser o Eduardo, né? Vamos matar os meninos agora. Colocar os nomes deles aqui. Laís está de cabelo solto, então essa daqui é a Laís. Essa daqui só pode ser a Jane, tá? Então percebam que é um exercício fácil, mas ele foi necessário que nós nos organizássemos aqui e lêssemos com bastante atenção para resolvê-lo. Pessoal, vamos ver agora algumas charadas, tá? Que também são importantes, tá? Só para vocês terem uma ideia, a primeira que eu vou passar para vocês, ela caiu no concurso público de uma prefeitura e cerca de 40% dos participantes erraram, tá? E é basicamente uma boa leitura e também um pensamento lógico-racional. Olha só para vocês verem. A mãe de Samuel tem três filhos, Tico, Tacuê. Qual o nome do terceiro filho? Olha como é leitura, né? E meio que óbvio, né? Tico, Tacuê, Teco? Não, Samuel. Então o terceiro filho é Samuel. Só que vocês podem imaginar que a maioria das pessoas que errou esse exercício, colocou Tico, Tacuê e Teco. Só que está falando aqui a mãe de Samuel. Então os outros dois são Tico e Tacu e o Samuel. Tá? Agora vamos um numérico, tá? Meu avô tem cinco filhos. Cada filho tem três filhos. Quantos primos eu tenho? Então vamos pensar. Vamos pensar primeiro nesse avô, tá? Quantos netos ele tem? Se ele tem cinco filhos, cada filho tem exatamente três filhos, então cinco vezes três, ele tem quinze netos. Mas agora vamos pensar em mim. Quantos primos eu tenho? Eu tenho doze primos. Por quê? Porque vamos pensar que esse avô é pai do meu pai. Se ele é pai do meu pai, os três filhos do meu pai sou eu e meus dois irmãos, que obviamente não são meus primos. Então eu tenho doze primos. Então percebam como, novamente, eu tive que organizar aqui a minha maneira de pensar, pensar de maneira racional e lógica, tá? Espero que vocês tenham gostado. A lógica matemática, tanto filosófica, ela é muito interessante. Se aprofundem um pouco mais e tentem aprender um pouco mais a respeito do assunto. Desenvolve muito o raciocínio de vocês, tá? E também a maneira como vocês vão fazer a leitura dos exercícios. Pessoal, é isso então. Um abraço a todos e até a próxima aula.